Amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma goteira, não, várias goteiras na toca da coruja, a foto é emblemática, o presidente João Corugia, ladeado de alguns assessores e de alguns vereadores, anunciando de que o legislativo de João Pessoa também não volta a trabalhar, porque a Câmara está cheia de goteiras, está vazando, minha gente, daqui há algum tempo, no próximo ano, tem eleição para vereador, vocês vereadores, não botam a mão na consciência para entender que o povo quer de vocês mais trabalho? Já adiaram uma vez o início dos trabalhos, agora adia mais uma vez para coincidir com o carnaval e aí adia de novo, só em março. Ah, poder legislativo da capital, o povo dessa cidade é muito pacífico e ordeiro, mas não se enganem, vocês podem estar preparando o fim da carreira política, a maioria dos vereadores, por essas atitudes, achando que a inteligência do povo de João Pessoa não percebe essa moleza que vocês estão a decantar no papel de ser legislativo. não cabe, não tem convencimento, a Câmara passou novembro, dezembro, janeiro parada, porque é que Corujinha não resolveu o ninho da Coruja, a toca da Coruja, nesse período, para vir entender que agora tem goteira e por isso o legislativo não volta a trabalhar? A foto que eu vejo é de fazer vergonha, os argumentos são pífios e vergonhosos igualmente. Eu já começo a perceber que essa nova ordem na Câmara de João Pessoa, em que o presidente não fala, não se comunica, tem ao seu lado, Bruno, Léo Bezerra e mais uns outros que eu vi lá na foto, na maior cara de pau, é como se dissesse, você pensou nisso, é um idiota, é um imbecil, a gente não vai trabalhar esse mês, a gente só vai trabalhar depois do Carnaval, e aí chega o São João, a cidade mergulhada em problemas, problemas sem soluções, de chuva, vários, problemas sobram nessa cidade, mas esses vereadores só estão pensando nos seus interesses, é uma pena, o nível dessa cidade pede vereadores mais qualificados e mais comprometidos com o trabalho para que eles se propuseram, legislar, defender o povo, é tudo com o rabo preso com o prefeito cartaz, a grande maioria, não tem coragem de nada, de pleitear de nada, é tudo se locupletando do poder e nada. Com corujinha agora? Eu quero queimar a minha língua, vai ser o maior desastre desse legislativo, que poderá ter a maior renovação nas eleições do próximo ano, vocês não acordaram de que esse ano, a renovação que já teve na Assembleia, na disputa para o Senado, vai chegar na casa de vocês, exatamente por isso, para ficar nessa moleza toda, alguém pode dizer, mas Gutenberg e a Assembleia Legislativa? Coloco da mesma forma, no mesmo pacote, no mesmo caldeirão, da moleza de não querer trabalhar, todos juntos, 27 vereadores, 36 deputados, é uma afronta o que vocês estão fazendo, é uma tapa na cara do eleitor e dos paraibanos. Não há outra coisa a ser dita, e é só dizer a vocês, o povo não é besta. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.